Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala aí flopados e flopadas, eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo no canal. E hoje vamos falar aqui dos jogos azarildos da vida, ou que foram inocentes demais. Jogos que saíram aí numa data que simplesmente o sufocou e foi responsável por fazer o jogo flopar bastante, ou simplesmente nem ser lembrado, era esquecido aí nos anais da história. Pois é, tem jogos aí que saem perto de jogos com lançamentos tão de peso que eles acabam sendo escurecidos aí e ninguém lembra deles, eles não vendem o suficiente e acabam sendo flops. Jogos que saíram na hora errada e no lugar errado. Vamos falar disso aqui, isso acontece bastante, por exemplo, o Brad Pitt faz aniversário no mesmo dia que eu, cara. Por isso que eu sou um cara bonito, mas eu fui ofuscado pela beleza dele. É basicamente isso aqui, só que não dessa forma exagerada. Então gente, começar o vídeo, não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal. Meu Instagram está aí na descrição, me segue lá, que de vez em quando a gente joga algumas keys de jogos lá para você pegar. E vambora para o vídeo. Vamos começar aqui com um dos RPGs mais aí, bem feitos assim, no nível pelo menos de história do mundo dos jogos. E eu estou falando de Vampiro a Máscara Bloodlines, cara. Esse jogo é ouvido ali falar brevemente por alguns, venerado por outros, mas que de fato não é um jogo muito popular. Bem, ele já não é popular pelo fato de que ele é um jogo muito historiazão e menos assim, aquela gameplay bem ação, sabe? É um jogo que você lê muito mais do que joga. Você vive mais o universo muito mais do que joga. E é um jogo muito bem feito, cara. Inclusive vai sair o 2 aí, que poucos também estão falando. Mas que tem uma ambientação excelente para todo aquele cenário de vampiro, aquele universo vampiresco. Clãs de vampiros, cada um com comportamento diferente. E aí você tem as suas escolhas. Tudo que um bom e gostoso RPG tem. Porém, cara, esse jogo, ele foi feito aí, inclusive, com a mesma engine de Half-Life. Mas olha que curiosidade do destino. Ele saiu exatamente no mesmo dia que um dos jogos mais aclamados e era mais esperado de todos os tempos, que era Half-Life 2. Que, inclusive, é meme. Todo mundo quer um Half-Life 3, cara. E, cara, isso basicamente matou o jogo, mano. O jogo saiu no mesmíssimo dia, 16 de novembro, junto com o Half-Life. Mas não apenas isso, cara. Ele saiu muito perto de outros lançamentos super mega pesados. Tipo assim, no dia seguinte, lançou Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Que é o melhor Metal Gear, um dos Metal Gears mais aclamados, cara. Olha o azar, velho. Eu não sei por que fazem isso. Tem agenda de lançamento, era muito mais fácil adiar o jogo para, assim, evitar ser massacrado dessa forma. E, infelizmente, foi uma data bem ruim e saiu bem na hora errada aí. O que foi responsável pelo bem flop desse jogo. Ele acabou ficando até um pouco mais famoso, simplesmente, anos depois do seu lançamento. Por causa que ele era um jogo bom, de fato. Mas que seu lançamento foi arruinado, foi. E aqui nós temos o Resonance of Fate e a burrice da SEGA. Ele lançou esse jogo numa data tão conturbada para lançar um jogo como esse. Ele é um jogo, ali, japonesão mesmo, JRPG. O que já não é tão popular no ocidente. Mas ele tinha uma ideia legal. Que, ao invés de ser igual aqueles RPGs clássicos, ele era focado em pei, pei, pei. Era tiroteio mesmo, no bom estilo Rio de Janeiro. Só que aqui, a japoneizado. Sim, os personagens simplesmente lutavam com armas de fogo. E ele tinha um combate que misturava meio que turnos com tempo real. Era um combate interessante, um pouco complexo, mas interessante. E era bem legal, bem fluido. Você podia se movimentar e, ao mesmo tempo que você fazia a ação de se movimentar, você ia atirando nos inimigos, podia pegar cover. Era um combate bem focado, realmente, para esse estilo de batalha à distância. Que era a proposta do jogo. Mas, bem, você quer lançar um jogo japonês, por turnos, competindo com um dos maiores nomes do mercado nesse gênero, não é uma boa ideia. Porque ele saiu no dia 16 de março. Apenas aí, alguns dias antes, no dia 9 de março, tinha saído Final Fantasy VIII. Pois é. Não era muito legal um jogo meio parecido com Final Fantasy, né? Lançar junto quase com Final Fantasy. Eu nem preciso falar outros jogos que saíram, que eram tão ali competitivos quanto. Principalmente no Japão, cara. Saiu jogos como Yakuza 3, no mesmo dia aí do Final Fantasy. Saiu Pokémon HeartGold, SoulSilver, outro jogo popular no Japão pra caramba. E saíram jogos populares no ocidente também. Como o próprio God of War 3, Metro 2033, e a DLC do Dragon Age of Ages, Awakening. Então, cara, foi tipo assim, ele foi cercado por lançamentos populares no ocidente e populares no oriente. Então, ele falhou bastante em vender no oriente, né? E, né, onde ele podia ter uma rota de fuga que era aqui. Não, Sai God of War 3, por exemplo. Que é um dos jogos mais queridos aí da galera do ocidente. Então, é, deu ruim pra esse jogo e... A gente nunca mais ouviu falar dele. Embora ele era interessante. Um jogo que demorou a sair uma sequência, que é o Beyond Good Niveau, que vai sair o 2, que na verdade se passa antes do primeiro, demorou pelo simples fato de que esse jogo foi flop. Vendeu mal pra caramba. Mas, você vê que ele era um jogo que realmente foi cagado a sua data. É porque ele recebeu até nominações ali para concorrer a game do ano. Então, não é um jogo ruim. E, bem, Beyond Good Niveau é um jogo de aventura, com alguns elementos de stealth, resolução de puzzles. É um jogo bem feito. Porém, eu não sei o que deu na cabeça da Ubisoft, que ela resolveu lançar esse jogo apenas cinco dias depois do que um dos jogos que era carro-chefe dela na época, que era o Prince of Persia The Sands of Time. E Prince of Persia, cara, era basicamente o Assassin's Creed dos anos 2000, sabe? Tanto que Assassin's Creed veio, basicamente, do Prince of Persia, né? E, cara, esse jogo, ele já era aclamadíssimo. O Sands of Time, inclusive, ele é um dos melhores. Então, o jogo foi um sucesso. E aí, o Beyond Good Niveau, que era a própria produtora em Sands of Time, os caras lançam cinco dias depois. Não faz muito sentido. Inclusive, isso atrapalhou tanto o jogo, não apenas na data dele pra sair, foi também ali no marketing. Porque o marketing da Ubisoft ficou totalmente focado em fazer marketing pro Prince of Persia. E aí, ele ficou muito esquecidão mesmo. Ficou lá na turma do fundão. Coitado desse jogo. Espero que, agora, eles acertem o Beyond Good Niveau 2 e que ele venha a ser reconhecido, né? Porque é um daqueles jogos que merecia reconhecimento e não recebeu o seu devido reconhecimento, infelizmente. Saiu na hora errada. Outro jogo aí que é um dos poucos casos de sucesso de jogo de filme foi o Mad Max 2015. Um jogo muito bom, de mundo aberto. Tem um combate meio estilo ali, Batman. Pegava mesmo do Batman ali, mas ele fazia benzinho o seu papel. Faz o dever de casa, gotoso. Joguinho bom, joguinho sedutor. Mas que, cara, eu ouvi na época do lançamento falar desse jogo, depois ele simplesmente morreu na boca do povo, cara. Tipo, um jogo bom e ficou esquecido total. Eis o grande problema. Mad Max se lançou no mesmo dia que Metro Gear Solid V. Então, peraí, um jogo também de mundo aberto. Só que Metal Gear, velho. É, Metal Gear ferrando o joguinho. Foi o 3, agora foi o 5. E aqui, cara, era o último game do Kojima, né? Então a galera queria ver o que ia rolar. Esse jogo tava com uma hype bem alta. E, cara, óbvio que ofuscou Mad Max. Mas que ainda assim, cara, é um dos excelentes jogos aí que são baseados em filmes. Dos poucos que tem, é esse aqui. Ele merece uma atenção. Esse ninguém nunca jogou. E aqui temos o caso de um jogo que não saiu no... Tipo, no mês errado. Ele, pra mim, saiu no ano errado. Se fosse um jogo que lançasse, talvez, hoje, esse ano, ano passado, ele teria mais brilho. Mas não. Metal Born foi um jogo feito pela 2K. Mesmo os criadores aí de Borderlands, Gearbox. Então, eram caras que sabiam fazer jogos em primeira pessoa. E aqui, a gente tinha um jogo que era meio MOBA em terceira pessoa. Então, era um jogo que tinha heróis ali em primeira pessoa, com habilidades diferentes. E aí, você, durante a partida, você ia evoluindo, ocupando essas habilidades, né? É, se você tá entendendo aí, você sabe que ele é muito parecido com Overwatch. Overwatch saiu alguns dias depois. Uns 20 dias depois. Foi lá pro final do mês, em que Battle Born saiu. E, bem, o jogo fez um certo sucesso, mas, quando saiu Overwatch, o jogo foi afundado. Foi esquecido. Primeiro que o Overwatch se tornou muito mais popular. Acredito riu pelo marketing, cara. O marketing de Overwatch foi um dos melhores marketing dos jogos, pra mim. Personagens caricatos, uma gameplay simples aí. O Battle Born era um pouco mais complexo, né? Tinha sistema de level, essas coisas. Overwatch é muito mais simples. E o Overwatch se tornou meio que meme. Virou popular demais, cara. Então, a galera simplesmente cresceu de Battle Born. Battle Born foi esquecido na história total, mano. E ninguém mais lembra desse jogo. Ninguém mais lembra desse jogo. Ninguém fala de Battle Born. Ele foi muito esquecido. Só pra dar mais um adendo. Ele ainda saiu aí, alguns dias antes, né? De Doom, de 2016. Que também era um jogão. E era da mesma pegada, assim. No caso de ser primeira pessoa, né? Então, foi bem ofuscado. Mas o Overwatch foi o principal killer desse jogo aí. Infelizmente. Porque era um jogo bem interessante. Bem feitinho. Não era ruim. De forma nenhuma. E, galera, só pra falar aqui os últimos dois jogos. Que foram os que deram ideia de fazer esse vídeo. Mas que eu não coloquei eles igualzinho aqui nessa lista. Porque eles apareceram na lista passada. E eu achei que ia ficar muito igual. Que era o Kingdoms of Emerald. Que saiu basicamente no mesmo ano de Skyrim. E foi ofuscado. Um RPG de mundo aberto. Com um combate excelente. E que foi totalmente esquecido mesmo. E Titanfall 2. Que saiu entre Battlefield e Kalfdut. Perte um do outro. Ele ficou no meio ali. Foi esquecido pela desenvolvedora. E foi pouco aclamado. Por causa dessa data de lançamento aí. Então, são esses dois jogos aí. Que apareceu no vídeo anterior. Que, inclusive, me deu a ideia de fazer esse vídeo aqui. Então, esse aqui é o vídeo. Um grande abraço. Um beijo no popô. É nóis. E fui.